Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou E eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é o desespero Não aguento mais, vou me dar de cão Dê alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é o desespero Não aguento mais, vou me dar de cão Dê alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Estou apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar 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 Voltar